Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Alex Santana, Pastor Presidente da Igreja Vida com Deus, eu vim através desse vídeo falar com você. Nós estamos vivendo um momento de uma pandemia e recebemos informações de todos os níveis de telecomunicações, pela internet, pela televisão, por mensagens de parentes, mas é importante dizer que temos que estar com a nossa mente totalmente em Cristo Jesus. É importante falar para os irmãos que a nossa mente tem que estar renovada e nesses dias não tem sido fácil, nesses dias tem sido uma grande peleja estarmos dentro da nossa casa, às vezes alguns conflitos, mas o Senhor colocou uma palavra no nosso coração, eu quero que você assista esse vídeo até o final, não desligue, fique aí. Deus tem colocado no meu coração durante esses dias o livro do profeta Joel, um profeta menor, no capítulo de número 1, verso de número 13, diz assim, Verso 14, A nossa luta não é contra a carne e nem sangue, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, a nossa luta não é contra a pastor A, pastor B, a nossa luta é espiritual. Venceremos esse vírus, venceremos essa pandemia, sim, se a igreja se colocar em oração, em unidade. Não a minha sabedoria, não a minha inteligência, sim, mas buscar o socorro do Senhor. É o tempo que a igreja precisa agora, não de ficar perguntando porquê, mas pra quê? Qual foi o propósito que Deus enviou esse vírus? A quem ele venha atingir? Que ele venha fazer a missão dele e venha embora, sem atingir as nossas casas, os nossos familiares, aqueles que servem a Deus em nome de Jesus. Que o nosso Brasil venha ser guardado, que a nossa nação venha ser guardada, que o mundo venha ser guardado pelo sangue de Cristo. Mas estamos vivendo nessa realidade do vírus. E qual é a nossa atitude? Qual é a nossa expectativa? O Senhor está dizendo através da sua palavra, lamentai-vos, arrependei-vos. Não é tempo de briguinha, não é tempo de ficar pensando em outras coisas, é tempo de arrependimento. É tempo de a igreja se colocar e começar a pedir perdão pelos pecados do Brasil. É tempo de a igreja começar a pedir perdão pelo estado de São Paulo, pelo nosso estado, pelo Brasil e o mundo, por todos os nossos familiares. É tempo de se lamentar, é tempo de pregar o arrependimento, para que pessoas possam entregar sua vida para Jesus. Domingo agora, nós estaremos, e eu convoco toda a igreja à vida com Deus, para um grande jejum. Toda a igreja, santificai e jejuai. Domingo agora, nós estaremos num grande jejum. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. E às vezes nós entramos na pilha do mundo, começamos a enviar vídeo, começamos a julgar, pastor A, pastor B. Toma cuidado. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta agora é espiritual. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus como nunca antes, nós vamos pedir perdão para Deus, nós vamos nos arrepender e nós vamos voltar pelo caminho que o Senhor quer que nós voltamos. O caminho da intimidade, o caminho do jejum, o caminho da adoração. Ei, eu creio em Deus, que guarda os teus filhos em meio a um deserto. Eu creio em Deus, se nós se arrependemos, se nós estivermos diante da presença de Deus, a enfermidade não vai bater no seu lar. Eu profetizo, a enfermidade não vai chegar na tua casa. Ei, a fome não vai chegar na tua casa. Porque quando o nosso coração está voltado para as coisas do Senhor, o Senhor nos guardará. Esse tempo é tempo de uma autoanálise. Como eu tenho sido como cristão. Agora é a hora de revelar quem realmente é crente. Não um crente religioso que só sabe estar na igreja batendo um ponto, carteirinha, não. Mas aquele que está dentro da sua casa e está firme e fiel e glorificando ao Senhor. Seja verdadeiro. Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Domingo agora, eu chamo você da Igreja Vida com Deus, membros e obreiros. Toda a membresia da nossa igreja. Todos que estão envolvidos. Um grande jejum. Nós estaremos jejuando pelo nosso Brasil, pela nação. Pedindo perdão pelos pecados do nosso Brasil. Nós estaremos se humilhando, toda igreja. Se eu fosse você, você que é obediente, ouve a voz do líder que Deus te deu. Do seu pastor. Ouve a voz dele. Porque nesse momento que a igreja tem que estar unida. Todos os moradores da terra. Quando Joel está dizendo aqui. Não é um clamor individual. Mas é um clamor coletivo. Que nós possamos orar e clamar. Domingo agora, nosso grande jejum. Com todos os irmãos. Todos os obreiros. Para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa guardar a sua mente. E que Deus possa te livrar de todo o mal. Acalma o teu coração. Acalma a tua alma. Vai passar. E o que você vai mostrar. Qual será o seu testemunho. Diante dessa crise. Quando ela passar. Fica firme. Fica crente. Deus é contigo. Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Vida saudável. É vida com Deus. Fique na paz.